Olá pessoal, hoje eu vou fazer um comparativo de preços de comidas e bebidas entre Portugal e Brasil. Preços em euros, preços em reais e depois até fazer uma porcentagem em relação ao gasto com os produtos em relação ao salário mínimo de cada país também. Dá uma olhada! Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso super canal Maximizar. Max aqui falando para quem não me conhece, para quem está assistindo pela primeira vez, inscrevam-se aí no canal para não perder os próximos vídeos. Muita coisa boa sempre aqui para a gente. Então vamos lá, vamos falar de comida e bebida, para variar, né? A gente fala muito de comida e bebida, mas comer é bom para caramba, né? Fala a verdade. Mas eu sempre tive a curiosidade de saber e muitas pessoas me perguntam os preços, comparando até o preço estar em euro, multiplicando, saber quanto daria em real, para saber quanto seria o gasto com o mesmo tipo de coisa no Brasil. Então eu pesquisei bastante aqui nos mercados locais, na internet e também nos mercados do Brasil para pegar preços de preferência até de produtos, se não iguais, similares, né? Também não adianta nada pegar um produto que é muito barato no Brasil com um produto que é muito caro aqui ou vice-versa, né? Apesar de que a qualidade dos produtos aqui que são mais baratos, por exemplo, os produtos de marca branca, marcas do supermercado, são de muito boa qualidade e isso não acontece no Brasil. Mas mesmo assim eu peguei produtos que se equiparam em produtos mais famosos ou mais consumidos ou enfim, coisas do tipo. Vamos lá, vou começar falando do leite. Eu consegui achar leite parmalate semi-desnatado ou meio gordo aqui. Aqui em Portugal o litro de leite parmalate meio gordo ou semi-desnatado está R$0,59 de euros. Que fazendo a conversão e fazendo aí no caso o euro a R$3,36, que é o que eu peguei ontem, acho que talvez seja um pouco diferente hoje que eu estou gravando, daria R$1,98. O mesmo leite parmalate aí no Brasil eu achei por R$3,19. Vamos falar de ovos agora, uma dúzia de ovos. Os ovos eu não achei da mesma marca, né? Então eu tive que pegar aí nem na marca do mercado nem numa marca muito, muito cara. Peguei mais ou menos. Os ovos aqui de Portugal que a gente normalmente compra são os matinados. Costuma se vender em caixinhas de meia dúzia, mas eu quero comparar uma dúzia, então eu fiz as contas aqui para ficar a mesma quantidade nos dois países. A dúzia dos ovos aqui, portugueses, está R$2,66 dessa marca matinados. E no Brasil eu procurei a marca Qualitar, que é mais ou menos ali o que as pessoas custam, pelo menos em São Paulo é muito consumido, e a dúzia dá R$7,59. Coca-Cola, não podia ficar de fora, eu adoro Coca-Cola. Tento não beber muito porque eu sei que o negócio é um veneno, mas ou um veneno bom, né? Coca-Cola, vamos combinar. Dois litros de Coca-Cola aqui, o preço normal, sem estar em promoção, está R$2,20. O que dá R$7,39 de real. No Brasil a média de preço que eu encontrei é R$6,69. Coca-Cola está cara, hein? Lá, aqui, tudo que é caro. Nuggets. A gente compra de vez em quando, quando está naquele desespero, não dá tempo de cozinhar, então nuggets congelados resolvem. Aqui a marca mais comum, e a que a gente sempre compra é a Iglu. Não sei se é Iglu ou Iglu que se fala. A média de preço aqui, R$2,49. Mas aqui são 208 gramas. No Brasil, eu pesquisei a marca Sadia, que é talvez a mais famosa aí, e a caixa era 300 gramas. Então eu fiz as contas para ficar o mesmo preço em real de 208 gramas do Nugget Sadia, que dava R$6,30. Nugget Sadia. Suco de laranja em caixinha. Aqui o mais comum que tem o sumo de laranja, o Compal, que a média de preço também está R$1,49. R$1,49, que dá R$5. Isso aí é um litro, a caixinha de um litro. No Brasil, eu comparei com o suco Maguari, aliás, eu comparei os dois de laranja, por acaso, que o litro está saindo R$4,69, R$4,69. Manteiga. Usei a manteiga mimosa aqui, que é que a gente costuma comprar também, não é nem muito barata, nem muito cara, está ali na média. A gente compra, principalmente quando está em promoção, a gente compra muito, mas eu pesquisei o preço normal dela, sem promoção. A manteiga mimosa de 250 gramas está R$1,59, o preço médio comum. Que dá R$5,34. Aí eu pesquisei a manteiga Itambé, no Brasil, que é uma marca comum, e só achei em 200 gramas, então eu fiz as contas para contar em reais, em 250 gramas, R$7,49 em reais, aqui, 250 gramas de manteiga. Vamos falar de pães agora. Pães de forma. A marca comum aqui que a gente compra, que é boa também, não é nem a marca do supermercado, nem a absurdamente cara, é a Panrico. Não sei se é Panrico ou Pandrico que falam aqui, mas enfim, é a que a gente compra de vez em quando. 500 gramas, R$1,59, que dá R$5,34. E o pão de fogo é o Wikibold, como você preferir, também de 500 gramas no Brasil, R$5,49. Atum. Eu falo muito do atum aqui, eu sempre fico falando que é barato, que é bom, mas lembrando que a gente, quando compra o atum aqui, a gente compra aquela marca do supermercado, muitas vezes, mas a mais barata, porque a gente sabe que a qualidade é boa, comparado com o Brasil. No Brasil, a gente nem tem tanta opção assim de atum enlatado, então eu tentei achar até o mesmo atum e consegui achar o atum Gomes da Costa, com quantidades bem parecidas aqui em dois supermercados, aqui no Brasil. Então aqui, a latinha de Gomes da Costa, de 160 gramas, está R$1,09, que são R$3,66 em real. No Brasil, eu achei a latinha de 170 gramas de Gomes da Costa, então eu fiz a conta para 160 gramas, está R$7,14 aí no Brasil. Macarrão. Eu comparei dois tipos de macarrão, o espaguete, né? O espaguete menos barato, aquele um pouco mais, que a gente não compra sempre, que é o Barilla, no Brasil, com o Barilla aqui de Portugal. Então eu achei o mesmo tipo de espaguete, número 5. Aqui estava R$1,39, que dá R$4,67 de real. No Brasil, achei o mesmo pacote, 500 gramas de Barilla, número 5, por R$7,09. Aí eu comparei outro tipo de macarrão, aquele bem mais acessível, né? Mais popular, vamos dizer assim. Em Portugal, eu usei o Milanesa, que é o que a gente compra de vez em quando, apesar de que a gente tenta comprar esse só quando está em promoção, que o da marca do mercado é bem mais barato. Mas vamos lá, o Milanesa, R$0,75, que dá R$2,52. No Brasil, eu usei a marca Ádria, que é muito comum, também o pacote de 500 gramas, R$2,69. Fiz a mesma coisa com arroz, dois tipos de arroz, que a gente compra muito aqui, e não tanto no Brasil, por ser um pouco mais caro. O arroz basmate, que é uma delícia, e aqui a gente costuma comprar. A marca Pato Real, 1 kg de arroz, R$2,39, que daria R$8,03. No Brasil, a marca de arroz boa também é do Tio João, o arroz basmate, pacote de 500 gramas, estava R$15,90. Então, 1 kg desse arroz daria R$31,80 no Brasil, do arroz basmate, 1 kg. E também fiz com arroz comum, aquele que a gente costuma comprar mesmo no Brasil sempre. E 1 kg também, aqui não é comum, não sei nem se tem em mercados comuns o pacote de 5 kg. Então, 1 kg do Pato Real daria R$1,08, que dá R$3,62. O arroz Tio João de 5 kg daria R$7,98 no Brasil. Tive que fazer as contas para como se fosse o pacote de 1 kg, então daria R$1,60 1 kg do arroz comum do Tio João. Falar de algumas frutas, é muito legal saber um pouco da diferença também desses valores, já que no Brasil a gente tem muito mais opções de frutas e mais baratas do que aqui, por ser um país tropical óbvio. A manga primeiro, a manga daquele tipo tome. Aqui o quilo da manga está R$3,29, R$3,29, que daria R$11,05. No Brasil, daria R$5,39. A maçã gala aqui, o quilo R$1,33, que daria R$4,46, que o quilo da maçã gala. No Brasil, o quilo da maçã gala R$7,99. O quilo do limão, esse limão verdinho, que aqui se chama lima, no Brasil é o limão Taiti, aqui em Portugal, o quilo do limão R$3,49, que daria R$11,72. No Brasil, o quilo do limão Taiti R$2,87. Então, tem uma diferença muito grande do limão, principalmente, em relação ao Brasil. Eu quero falar de bebidas também, mas como é tão diferente, porque, claro, tem bebidas que são importadas para o Brasil, bebidas que são importadas do Brasil para cá, tem muita variação de preço, mas mais para curiosidade. Mas primeiro, eu quero fechar o total dessa parte de comida que eu falei aqui. Em reais, o total deu R$109,82. E aí, eu fiz a comparação com o salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, R$937. Então, esse total em real equivale a 12% do salário mínimo no Brasil, em reais. Em euros, o salário mínimo, R$557. Total em euros, R$27,42, que seria 5% do salário mínimo. Então, por curiosidade também, esse valor total em reais daria R$92,13. Então, fazendo essa conta de pensão em real, você gastaria R$17,68 a menos, o que não é uma diferença tão grande, mas se você botar, proporcionar em relação ao salário mínimo, aí dá para ver o poder de compra, que é ser mais forte aqui mesmo em Portugal em relação ao Brasil, comparando com o salário mínimo, né? Vamos falar de bebida um pouco, então. Vamos começar falando da cachaça. Cachaça 51. Aqui em Portugal, a garrafa de cachaça 51 tem 750 ml. No Brasil, já é um litro, então quase um litro. Depois eu vou fazer as contas aqui e falar para vocês. Mas o preço da garrafa aqui, que eu achei, R$9,99, 750 ml, que daria R$33,56 no Brasil. Uma garrafinha, garrafa de pinga 51. No Brasil, a garrafa tem 965 ml, tá? Então, eu fiz a conta para 750, para ficar equivalente à quantidade em euros também. Então, 750 ml de cachaça no Brasil daria R$7,08. Então, uma diferença bem grande aí, justificável até essa diferença, né? O vinho. Vinho que, claro, todo mundo já espera que haja uma diferença muito grande, principalmente em relação ao vinho do Porto, mas vinhos portugueses no geral, que são importados no Brasil, né? Mas, às vezes, a gente fica com a impressão de que não é só isso. Tem mais alguma coisa aí que não se justifica a diferença tão gigantesca que tem no valor do vinho. Por exemplo, o vinho do Porto. O que a gente toma aqui, que a gente compra de vez em quando, não sempre, porque ele é um pouquinho mais caro. É da Cave Ferreira, que é aquele Townie, ou Tony, também não sei bem a pronúncia, mas 750 ml. A gente compra quando está em promoção, mas o preço comum, sem promoção desse vinho do Porto aqui, R$5,99, que daria R$20,12 em real. No Brasil, eu pesquisei naquela loja Lidador, que é uma loja bem conhecida, principalmente no Rio, não sei se São Paulo é, mas no Rio era muito conhecida, loja de bebidas. E esse mesmo vinho estava R$158,00. Então, R$20,00 no Porto, R$158,00 o mesmo vinho no Brasil. Pesquisei também um vinho tinto, a Alandra, uma marca que a gente acha em qualquer supermercado aqui. Aqui em Portugal está R$1,99, a garrafa de R$750,00, que dá um total de R$6,68. Esse mesmo vinho está custando R$44,00 no Brasil. Então, também há uma diferença aí que é justificada porque é um vinho importado, mas a impressão que dá é que o preço poderia ser mais baixo no Brasil. O total da compra de bebidas em real, R$209,08. E aqui em Portugal, daria R$17,97, que seria R$60,37. Então, essa compra de bebidas aqui, a gente gastaria R$148,70 a menos do que no Brasil. Tem umas diferenças aí gritantes em relação a bebidas. Em relação a comida, também algumas coisas, mas não tão gritantes. Mas o que chama atenção é a diferença em relação a proporcionar o salário mínimo. Isso é o que chama muita atenção. O poder de compra no Brasil realmente não está bom. Então, eu queria só compartilhar com vocês, para todo mundo ter uma ideia de, até quando você chega ou quando vem fazer compras aqui como turista também, saber o que vale a pena comprar aqui, principalmente em relação a bebida, e o que não vale tanto a pena. E quem está vindo para morar no início, para saber também, quando você ainda faz as contas em real, é muito importante saber esse peso em real, quanto que daria para você gastar de supermercado. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Se foi útil, deixem o seu like, aí é sempre bom. E quem lembrar de algum outro produto que eu não falei aqui, que tem uma diferença gritante de preço também entre Portugal e Brasil, coloca aqui nos comentários, depois a gente conversa um pouquinho. Um grande abraço para todo mundo, beijos, até o nosso próximo vídeo.